Livre para Portugal, é de longe e de longe a melhor solução é mesmo Petit. Não remata tão colocado, mas remata muito forte, lá vai a bomba. Saiu, fortíssimo e grande golo! 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 Fantástico golo de Petit! Desta vez foi forte e colocado. Um golaço, um golaço do médio português. E muito longe Petit a mostrar que tem o pé afinado. É de facto um poderoso remate, muito bem colocado, sem hipótese de beleza para o quadra-rendas de Guatidão. Tinha lembrado que ele marcou dois golos na última jornada da Liga pela Benfica. Mais perto da área. E agora a marcar um grande golo, um grande golo de Petit. Aos 32 minutos, Luís Baila, que reações do lado português. Um enorme entusiasmo no Banco de Portugal. Toda a gente saltou do banco, abraçou-se, festejou e viu com enorme entusiasmo este golo de Petit. Estamos a rever, é um pontapé de classe. E Petit eu acho que ele ficou a pressentir que tinha feito qualquer coisa de bom. Foi com convicção, foi com convicção. O remate sai com convicção. Atenção. Atenção a Bábis, cruzamento perigoso, o corte de Petit. E entra em ajuda defensiva. Muito bem, Petit. Pode não dar profundidade ofensiva nas tais avançadas, mas é um jogador muito bom. E agora muito bom, passa Ronaldo para Pauleta. Vamos lá, Pauleta, assume o drible, Pauleta. Vai assumir, vai para o tiro, como ele gosta. Golo, 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 golo. Grande golo. Tinha que ser assim, assumir o drible e ir para o golo. E Pauleta foi e fez, Luiz Bairro. Um golo simplesmente espetacular de Pauleta, muito festejado no Banco de Portugal. E Luiz Felipe Scolari virou-se para Nuno Gomes e também para Carlos Godinho, o secretário, o diretor desportivo desta seleção. E disse-lhes, apesar do golo, é Pauleta que vai sair. Vai efetivar-se a substituição que já estava prevista, que é a entrada de Nuno Gomes e então a saída de Pauleta. É um golo de ponta de lança este golo. De facto, Pauleta a fazer aquilo, repare-se aqui. Com a marcação da situação de um para um, o arranca em velocidade e depois o tiro cruzado, fora do alcance do lado da rede. De ponta de lança. E aqui eu diria que é um golo típico de Pauleta. Pauleta, lembro, por exemplo, um desgoço que ele marcou à Polónia no Mundial do Brasil.